Após muita espera, começam a ser distribuídas as primeiras novas licenças de táxis em Curitiba. Obras nas estradas devem deixar rodovias ainda mais congestionadas neste feriado. André Vargas oficializa a renúncia da vice-presidência da Câmara dos Deputados. E você, sabe o que é sustentabilidade? O Tela 1 de onde a gente te conta. Fique muito bem informado aqui no Tela 1 desta quarta-feira, 16 de abril, que acaba de começar. 640 novas licenças de táxis foram liberadas hoje à tarde, depois de mais de 40 anos. Essa é a primeira vez que há um aumento na frota de táxis da cidade. Foi efetuado no período da tarde de hoje, na Prefeitura de Curitiba, a entrega dos primeiros 640 termos de outorgas para o serviço de táxi na capital paranaense. As outorgas que visam melhorar a qualidade e a velocidade dos táxis devem entrar em vigor ainda no mês de abril. O taxista não é que ele vai ser obrigado a andar na canaleta. Ele vai ter as canaletas como uma opção. E nas canaletas não pode acontecer nem o embarque e nem o desembarque, e nem pegar as pessoas nos terminais. Uma vez que a pessoa tem que desembarcar, ele vai ter que pegar uma via normal. Isso seria para o táxi rodar o dia todo. Na década de 70, Curitiba possuía cerca de 500 mil habitantes e 1.700 táxis. No entanto, 40 anos se passaram, a cidade saltou para quase 2 milhões de habitantes e nada de novos táxis. Só para se ter uma ideia, um táxi como esse que eu estou dentro tem que atender cerca de 1.177 habitantes. Para garantir a qualidade do serviço, os novos taxistas também terão que se adequar às normas. Está definido que cada táxi tem que circular pelo menos 12 horas. Segundo, o taxista que tem autorização tem que dirigir pelo menos 4 horas. Terceiro, no horário do pico, principalmente final da tarde, os carros têm que circular 100%. A frota tem que estar toda em circulação. Então, com isso também nós melhoramos esta relação, esta fiscalização e avaliamos, em especial no horário de pico, que é onde há uma falta de serviço. E as novas placas também representam novas esperanças, como para o seu Antônio, taxista desde 1972 e que somente hoje conquistou o seu próprio táxi. Eu acredito que a gente vai ter uma... no meio de vida melhor, né? No meio de vida melhor, vai descansar mais, trabalhar menos e ganhar mais. O deputado do PT do Paraná, André Vargas, confirmou hoje a renúncia do cargo da vice-presidência da Câmara dos Deputados. O parlamentar, que já tinha comentado a possibilidade de também renunciar ao mandato, ainda não abriu mão do cargo. A renúncia à vice-presidência já tinha sido anunciada na semana passada, mas até agora não tinha sido oficializada. O argumento utilizado pelo parlamentar para deixar o posto se mantém. Ele alega que a renúncia é uma forma de preservar a imagem do partido e da Câmara. Vargas é alvo de denúncias de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, acusado de desviar mais de 10 bilhões de reais, segundo a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga o caso. Quem comentou o caso de André Vargas nessa semana foi a senadora do PT e ex-ministra da Casa Civil, Gleice Hoffman, que esteve em Curitiba para um evento do programa Mais Médicos do Governo Federal. Confira. A campanha está muito longe, é muito difícil de fazer uma avaliação sobre impacto na campanha. Obviamente que isso tem um impacto na política, tem um impacto para o PT. O André é um deputado que tem expressão no Partido dos Trabalhadores. Não me cabe aqui fazer julgamento, nem condená-lo, nem absolvê-lo. Ele já se afastou da vice-presidência da Câmara, está preparando a sua defesa, está esclarecendo os seus atos. Acho que cabe a ele agora fazer esse esclarecimento. O atual ministro da Saúde, Arthur Quioro, também esteve no evento e foi questionado sobre as atuais irregularidades envolvendo o Ministério da Saúde. Segundo investigações da Polícia Federal na Operação Lava Jato, André Vargas, o doleiro Alberto Youssef e representantes do Ministério teriam estabelecido contratos ilícitos com alguns laboratórios para desviar dinheiro. Olha, nós abrimos uma comissão de apuração, não foi celebrado nenhum contrato, então não foi feito nenhum pagamento. Havia uma intenção estabelecida entre o Ministério da Marinha, um grande laboratório brasileiro chamado EMS e a Labogen para o desenvolvimento de um produto destinado à hipertensão arterial pulmonar. Se este produto, em dois anos, viesse a ser produzido, o Ministério faria a compra do Laboratório da Marinha. Diante de todas as informações que estão sendo circuladas, nós estamos fazendo essa apuração, muito provavelmente caminharemos no desfecho final para o cancelamento dessa parceria, mas precisamos da produção desse medicamento do território nacional. Então, muito provavelmente, reabriremos a busca de outros parceiros que possam produzir. Não houve nenhum prejuízo aos cofres públicos, ao Sistema Único de Saúde, porque, insisto, não foi celebrado nenhum contrato. Foi apenas uma intenção estabelecida, um protocolo de intenção, estabelecido entre o Laboratório da Marinha, a EMS e a Labogen, que está em fase de suspenso e sendo reavaliado. Com vários bloqueios de obras nas rodovias estaduais e federais, o movimento nas estradas durante o feriado pode prejudicar a viagem de quem pretende sair da cidade onde está. Para quem está acostumado a viajar nos feriados, sabe bem que ser paciente é o item sério para encarar as estradas. O feriado de Páscoa deve levar até a BR-116 mais de 200 mil carros. Já na BR-376 o fluxo será um pouco complicado, já que três obras estão sendo executadas. Mas para quem vai viajar pela BR-277 a viagem será bem mais tranquila. Apenas uma obra está em execução. A partir de amanhã o movimento começa lá pelo meio-dia e na sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, já vai ter muito movimento na estrada até mais ou menos às 13 horas da tarde. Na volta de feriado, ou seja, na terça-feira, o movimento começa a partir das 15 horas da tarde. Feira do Peixe Vivo é uma das tradições na Semana Santa em São José dos Pinhais. A reportagem do Tela 1 foi conferir como estava a motivação por lá. A Feira do Peixe Vivo de São José dos Pinhais acontece anualmente durante a Semana Santa. Tilápia, carpa e bagre são algumas das espécies comercializadas por seis produtores e pela Cooperativa Agroindustrial dos Agricultores Familiares da Região Sul. Organizada pela Prefeitura, em parceria com a Emater, a feira promove um incentivo à piscicultura local. Esse casal de Manaus se surpreendeu com a feira. Está fantástico, tanto que na nossa região, Amazonas, tanta água, mas não tem isso. O quilo do pescado está sendo vendido a R$ 10,50. Se o consumidor quiser levar o peixe limpo para casa, há uma taxa de R$ 1,50 a mais. A gente tem o programa de distribuição de alevinos, né? E esse é o momento onde ele vai estar comercializando esse alevino que ele já criou, né? Que hoje é um peixe adulto e é o momento de escoar a produção dele. Segundo os técnicos do LABEA, Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná, o abate humanitário, também realizado na feira, é importante para que a carne do peixe mantenha boa qualidade. E a gente veio aqui mostrar para o pessoal para eles fazerem o abate humanitário, aqui na barraquinha de abate humanitário, onde eles fazem a secção de medula dos peixes. E esse peixe fica insensibilizado antes de morrer. Ou seja, ele não sente, ele não é cortado as nadadeiras, ele não é descamado sentindo, ele não vai sentir. Ficou interessado? A Feira do Peixe Vivo acontece também nesta quinta-feira, na Praça do Verbo Divino, localizada na Rua Veríssimo Marques, ao lado da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais. Ontem à noite, mais craques do futebol paranaense foram premiados em uma cerimônia da imprensa local. Confira! Aconteceu ontem a 15ª edição da festa Crack Kaiser Banda B. Foram premiados atletas dos três times da capital, do Rio Branco de Paranaguá, e também dos dois times finalistas, Londrina e Maringá. Essa festa, ela se tornou um marco de confraternização de toda a imprensa, dos jogadores, enfim, é uma festa que ficou marcada por essa confraternização entre todos nós. A seleção do campeonato foi escolhida por jornalistas que atuam na imprensa esportiva. O Atlético Paranaense teve três representantes. Londrina recebeu dois prêmios. Rio Branco e Curitiba tiveram apenas um representante. Já o Maringá foi o time que mais se destacou. Além do técnico, quatro atletas foram premiados. E o Paranaclube teve também um representante na seleção paranaense de 2014. E a 15ª edição do Crack Kaiser Banda B ficou marcada também por histórias de superação. Eu queria dizer a vocês que o impossível, ele só existiu até o dia que inventaram a superação. E aqui hoje nós vamos ter exemplos práticos de superação. O goleiro atleticano Rodolfo foi homenageado por sua luta contra as drogas. O atleta paralímpico Moisés Domingues Batista também foi homenageado pois superou seus obstáculos e hoje representa o Brasil em Paralimpíadas. Com muitas homenagens, a festa foi realizada com sucesso. Depois de conhecer as estrelas que vêm disputar o Mundial pela Alemanha, hoje o Minuto da Copa continua pela Europa e fala um pouco sobre Portugal. Se você pensa que Portugal é lembrado apenas pelo Crack Cristiano Ronaldo, é porque você ainda não provou as iguarias da culinária portuguesa. O mais usual é o bacalhau do Porto, para fazer bacalhoada. E o zarbo, o lingue, o saite, são usados para a confecção de bolinho de bacalhau e as demais iguarias portuguesas. O bolinho de bacalhau é uma grande tradição de Portugal. Será que a seleção portuguesa finalmente vai conquistar um título para orgulhar o seu país? Vamos conferir agora no estúdio. Olá, eu me chamo Jorge Souza e agora vou mostrar como a seleção de Portugal vem para o Mundial de 2014 aqui no Brasil. O principal craque desse time não é só o melhor jogador dessa equipe não, ele é o atual melhor jogador do mundo eleito pela FIFA e pela revista francesa France Football no último mês de janeiro. Cristiano Ronaldo atualmente defende as cores do Real Madrid da Espanha, tem 29 anos e marcou 49 gols em 110 jogos pela sua seleção. O treinador dessa equipe é o experiente Paulo Bento, que assumiu a seleção portuguesa antes da última Eurocopa e levou a equipe a uma honrosa semifinal. Já nas eliminatórias para esse Mundial, Portugal sofreu bastante e só se classificou na repescagem contra a Suécia. Muitos desses problemas foram causados pelo fraco sistema defensivo da equipe, cujo único nome de destaque é o lateral esquerdo Fábio Coentrão, do Real Madrid. Já a dupla de zaga, Pepe e Rolando, é extremamente lenta e tem sérios problemas contra meio-campos habilidosos e centro-avantes rápidos. Já o meio-campo português é muito habilidoso e veloz, com Cristiano Ronaldo, Nani, Miguel Veloso e Raul Meirelles. E tentam servir o ataque, que é o outro ponto de interrogação da equipe, já que Hélder Postiga e Hugo Almeida têm sérios problemas em finalizar e geram grandes dúvidas no torcedor português. Portugal está no grupo G da Copa do Mundo, junto de Alemanha, Gana e Estados Unidos. E no meu palpite, Portugal vai acabar ficando fora da próxima fase. Cristiano Ronaldo chega muito cansado por esse Mundial e sem ele, Portugal vai sofrer bastante. Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Nos vemos no próximo programa. Até mais! Hoje é o dia do nosso quadro. O que você fez pelo Planeta Hoje? Como a gente pôde perceber na edição da semana passada, muita gente já faz algumas coisas no dia a dia pelo meio ambiente, mas não tem consciência disso. Por isso, no quadro de hoje, a nossa reportagem esclarece. O que é sustentabilidade? Ações sustentáveis, atitudes ecologicamente corretas ou desenvolvimento sustentável. Você certamente já ouviu falar disso. E todos esses termos giram em torno de um mesmo conceito, a sustentabilidade. Mas, afinal, você sabe o que ela significa? A sustentabilidade é uma palavra ampla, né? Não é só cuidados com consumo de recursos naturais, nem como só geração de resíduos. É algo global, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar na sustentabilidade. Uma roupa que você compre, uma comida, a destinação disso, desde a manutenção que você faz dentro da sua casa, na empresa. Então, acho que tudo é sustentabilidade. É global, né? Você não restringe a sustentabilidade. Ela faz parte do planeta. Então, ela faz parte de você. Então, se você, em casa, faz essa separação do que você gera de resíduo, cuidando que seja mínimo, você está cuidando do planeta de uma certa forma. Porque o seu resíduo orgânico vai para o aterro sanitário, vai ser tratado. Ou o reciclado vai para uma cooperativa de separação e vai ser tratado. Então, você está cooperando com a sustentabilidade. A palavra sustentabilidade vem do latim sustentare, que quer dizer sustentar, conservar. Mas conservar o quê? É aí que entra a questão ambiental. A sustentabilidade se trata da utilização dos recursos naturais de maneira consciente, já que precisamos deles para viver. Vai além do separar e seu lixo e envolve questões muito mais amplas. Agora que você já sabe o que é sustentabilidade, que tal por isso em prática? Dia 22 de abril é o dia da Terra. E nesta data é redobrada a atenção pela preservação do nosso planeta. Por isso, promove uma ação na sua comunidade e não deixe essa data passar em branco. Acesse o site www.oquevocêfezpeloplanetahoje.com.br e confira as matérias especiais. Até a próxima! E o Tela 1 fica por aqui. Quer participar do nosso jornal? Então mande fotos, vídeos, críticas e sugestões para redetailp.com. Eu fico por aqui. Até a próxima!